Santa Catarina, em 1985, nascia ali um moleque franzino, que realizaria o sonho de menino. Esse moleque já vestia mano sagrado desde pequeno e torcia pro mendão. Iniciando no futebol pelo Figueirense, porém, já rubro-negro de coração. Um dia eu jogarei pelo Flamengo, disse o canhoto roqueiro. Desbravou toda a Europa e com a amarelinha conquistou a todos os brasileiros. Se tornou um querido, muito querido, um queridão, um vitorioso que adquiriu muita experiência. Ele jogou até a Copa do Mundo, mas ainda não tinha atingido a excelência. Foi quando Deus nos presenteou com um grande lateral. Muito além disso, conselheiro, coach, um cara genial. Enfim, a realização de um sonho vestiu rubro-negro. Conquistou títulos, conquistou uma nação e a admiração do Brasil inteiro. Hoje a nação rubro-negra é representada por essa ética e por esse caráter absurdo. O cara é tão ídolo que ele não pisa no escudo. Futuro treinador do Flamengo, só o tempo dirá. Mas uma certeza nós temos, todos nós rubro-negros aprendemos a te amar. Ah, essa história ainda não chegou ao final, pois eu tenho certeza que Felipe Luiz realizará o sonho ainda de conquistar o Mundial. 45 milhões de apaixonados compartilham dessa gratidão. Uma camisa 16, eternizada por emoção, realização, devoção nessa geração. Felipe Luiz não é ídolo só pelo que joga, mas sim pelo que representa e pelo que é. Parabéns Flamengo, parabéns Felipe Luiz, o casamento perfeito e a realização de um grande sonho de menino. Parabéns Flamengo, parabéns Flamengo, parabéns Flamengo. Com certeza, vai, com certeza, coisa linda. Obrigado, meu, tu conhece esse cara aí, por favor, agradece ele, véi. Porra, tô aqui, cara, arrepiado, cheio de lágrima. Valeu, querido, obrigado.